salve galerinha todo mundo tranquilo né bom vocês não estão me vendo aí mas estão vendo um produto bonitinho isso é a famosa nextdoc tá inclusive o vídeo passado aí pra quem não viu o vídeo próximo não sei como é que eu vou soltar no youtube eu estava usando a nextdoc como monitor para o meu Raspberry Pi para quem não conhece a nextdoc o que que ela é e para quem conhece vai ver ela trabalhando um pouquinho pão mas pelos meus usos né e como eu achei extremamente interessante e útil esse negocinho aqui é só aqui uma hora aqui para vocês verem nada mais é do que a um monitor portátil com mais um teclado como assim você não tô vendo notebook na sua frente quase meu jovem mancebo bom nós temos a tela obviamente tecladinho aqui para quem pode perceber uma coisa que eu quero frisar pelo menos no meu caso minha situação aqui é o seguinte teclado layout americano tá e o touchpad aqui embaixo né vamos ver aqui primeiro as laterais então de um lado nós vamos ter uma usb tipo c um leitão para o leitura para micro sd e um fone de ouvido atrás não temos nada e do outro lado é onde está a mágica aqui né que acontece aqui nós temos uma hdmi três usb esse tipo c uma para carregar essa aqui é um rub junto com usb do outro lado então e essa usb do final junto com essa hdmi é a estrutura do show como assim Luciano a embaixo não tem nada tudo liso inclusive a isso aqui não tem um computador aqui dentro tá ele não tem o cérebro aqui dentro aqui dentro ele é só exatamente isso um teclado mouse uma tela e uma bateria a essa hdmi que vocês viram aqui ela não é saída como todo o notebook ela é uma entrada e essa usb especial que eu falei ela também é uma entrada por exemplo deixa eu mostrar os meus acessórios que vem com ele há uns mil cabos que vem com ele para vocês entenderem um pouco melhor nós temos um cabo hdmi nas duas pontas nós temos um usb tipo c nas duas pontas para carregamento tá já vou mostrar carregador nós temos um usb tipo c para ligar aqui já vou mostrar para vocês esse cabo é um usb tipo c do outro lado nós temos usb normal e uma micro usb então por exemplo isso aqui seria para a gente poder ligar ele como teclado ou um teclado ou alguma coisa do gênero eu não sei usar isso aqui ainda e aqui nós temos um cabo que é hdmi de um lado usb tipo c do outro vocês podem ver que a hdmi aqui é um pouquinho grande né é onde tem um conversor para você conseguir usar em celulares ou dispositivos que tenha saído usb tipo c para hdmi o carregador dele tá aqui é um carregador bem potente vamos ver se você focar para vocês aqui a câmera não focou muito bem mas ele é um carregador de 60 watts tá bom a pontinha aqui dele americana mas ele vem com adaptadores estão por exemplo adaptador para o brasil e para a europa é o mesmo né e também tem o do reino unido tá bom a então como é que funciona essa brincadeira luciano então olha só eu tenho aqui por exemplo meu celular é um galaxy note 10 plus já vou por aqui de lado para vocês e aí eu vou e ligo então aqui nessa usb tipo c especial que eu falei que é a entrada correto e no caso no meu celular que tem o samsung dex que eu já fiz review no canal quem quiser ver aí sobre o review dá uma olhadinha aí no canal olha só ficou muito claro o sinal até um pouquinho melhor né então olha só tá aí ó meu celular agora posso inclusive usar ele ainda tá tá ele está encostando no cá por isso que ele fez aquele atalho do menu ó o celular tá aqui e aqui eu tenho o samsung dex e eu posso usar o touchpad por exemplo né e o teclado ó para poder abrir alguma coisa certo vocês não podem ver o que tá aqui vai tá borradinho nessa hora mas tudo bem deixa eu ver uma coisa que vocês podem ver por exemplo né então eu uso o meu celular como um desktop por causa do dex do meu celular mas o fato é essa coisinha aqui permite a entrada de vídeo via usb tipo c tudo bem então isso é um monitor no momento que eu tirar aqui e já não faz mais nada né ele não tem mais função e conto para vocês quando eu usei com o dex eu consegui usar durante um dia inteiro então comecei a trabalhar creio que duas duas e meia três da tarde e mais ou menos umas 11 da noite a bateria dele acabou enquanto está usando o dex ele recarrega o celular via usb tipo c tá aqui no caso agora eu estou ligando né usb até um pouco escuro porque a hora que ligar a tela ele muda a câmera muda né aqui no cantinho aqui ó é um um Raspberry Pi então vou ligar ele aqui eu tenho que ligar de cá né porque elas ligam quando não tem nenhuma imagem e também serve como monitor para o Raspberry Pi agora eu não consegui fazer funcionar o teclado e o touchpad com o Raspberry Pi tudo bem então tá aí o Raspberry Pi ele tem mais um segredinho aqui ó então deixa eu ver se ligou não não é aqui é eu não entendi porque que não tá ligando agora mas ele tem é o teclado iluminado tá só deixa desligado para que não use a bateria porque a maioria das vezes eu não preciso então tá aí embora não funciona o teclado de perto tá ligado só via HDMI teoricamente tem uma maneira de fazer isso funcionar e eu sinceramente galera eu não sei porque não funciona eu já tentei com outros cabos na verdade não foi bem com esse aqui mas por exemplo teoricamente era ligar aqui e ligar de cá no USB do Raspberry Pi e teria que funcionar esse touchpad alguma coisa assim eu não sei nem se realmente funciona funcionar dessa maneira se era para funcionar dessa maneira ou se não era nem para funcionar dessa maneira se é outra USB como por exemplo opa essa aqui ah funcionou é então esse cabo aqui uma USB essa USB central para USB no Raspberry Pi então agora que tá funcionando eu posso inclusive mexer no Raspberry Pi usando o mouse teclado tá por aqui muito melhor do que eu tava fazendo com o outro teclado aqui ah aqui eu tenho o teclado de cá tá vendo aqui dá para ver mexer o mouse mas tudo bem então é o seguinte galera é bastante útil bastante interessante ela é um pouquinho pesada ah agora ligou a luz do teclado viram aí estão vendo eu acho que ela só liga quando ela vê que o teclado tá ligado né então eu testei com um USB tipo sempre o celular então é isso é bastante útil ela é um pouco pesada não é leve não tem uma balança para pesar mas não é leve por causa da bateria não é tão fino como a gente gostaria que fosse já que não é notebook vamos ver se dá mais ou menos para vocês verem aqui a espessura dele vamos comparar com o meu celular por exemplo então é mais ou menos a espessura do meu celular podemos dizer assim deixa eu desligar ele aqui para você para gente ver de lado é até mais grosso que o meu celular no fundo né na parte da frente nem tanto aquele esquema meio que um triângulo aí em tamanho aqui no fundo é mais grosso aqui é mais fino igual o macbook é por exemplo foi algum dia pelo menos não sei se hoje é mais mas enfim bastante útil eu gostei bastante tá uma coisa que isso é um pouquinho chato de trabalhar mas uma coisa que a gente aprende com o tempo é se você ligar ele deixa eu mostrar aqui então eu liguei 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 então eu liguei ele se ele não vê nenhuma imagem ou seja se você demorar para plugar algo aqui ele rapidinho desliga por questão de economia de bateria então se você está por exemplo mexendo com o Sperp e ele reiniciando ele vai acontecer delas ligar muitas vezes quando você reinicia porque ela não detecta a entrada e elas ligam sozinho a primeira vez não dura um pouco mais mas quando você tira uma entrada ela já dura menos a segunda coisa que eu não gostei essa é a revisão nossa é o primeiro que eles lançaram até onde eu tenho conhecimento já tem vários outros modelos tem um touch tem um que a tela vira 100% para trás né esse não é touch que as USB tipo 6K que eu uso muito com o celular tá é um pouco chata aqui se vocês repararem um pouquinho melhor aqui não é reto né então tá dando para ver aí mais ou menos que não é reto né galera então o que acontece é a USB tipo C não conecta muito bem ela fica caindo desconectando toda hora simplesmente por sair mesmo obviamente estou usando isso no colo né estou falando de uso no colo estava no meu colo sentado no sofá e USB tipo C do celular fica desconectando fica caindo toda hora é um bem chato essa parte muito enjoado é já tentei usar um outro cabo do mesmo tamanho que é esse aqui esse acontece mais que o original que é esse os dois cabos desconectam original um pouco menos mas o USB tipo C é idêntico se você ver que o tamanho eles são idênticos obviamente né é um padrão mas eu não sei o que acontece não é legal a conexão fica desconectando então se você vai usar no colo prepare-se para ficar desconectando toda hora por exemplo com o celular se for o caso de vocês se for por HDMI eu acho que ela é mais firme a entrada e pode funcionar melhor mas vamos só queria trazer o review do C para vocês review não o que que é o produto né e a minha opinião sobre ele sobre o que eu usei usei perdão desculpa galera achei bastante útil bastante interessante também uso como monitor do meu servidor para poder meu servidor não tem monitor então para poder usar fazer alguma coisinha eu tenho que fazer porventura ali rapidinho tem que olhar uma tela que eu não posso fazer remotamente é eu faço com ela e me serve muito bem é aconselho a comprar olha foi bastante difícil comprar aqui na Espanha eu comprei usado eu não achei novo no site da NextTalk tem só os modelos mais novos são bem caros não vou para o preço porque esses vídeos costumam ser um pouco atemporais né a pessoa pode ver daqui a um tempo em prestar diferente vou colocar o link do site da NextTalk para vocês paguei até barato nela nessa aqui ela foi usada mas parece que o cara comprou para usar para brincar com o Raspberry Pi que é caminhoneiro enquanto ele está viajando né aqui nesse momento tem algumas leis sobre os horários de viagem para ele descansar e tudo mais não serviu para ele e ele vendeu e parece que deu muito pouco uso então tá semi nova quase nova minha né não fiz unboxing também porque é só uma caixa com os buraquinhos dos cabos queria trazer um vídeo já mais direto e curto para vocês qualquer dúvida sobre ela essa aqui eu não tenho intenção de vender então vou mantê-la muito comigo não tem webcam é dizem que tem um tal de volume que ela tem alto-falante eu não achei saída para o alto-falante eu não achei de onde pode existir alto-falante e também não achei função para usar alto-falante então seja a HDMI que passa para o Raspberry Pi com áudio não tem áudio aqui não para você entender o áudio talvez seja só um atalho de teclado mesmo tá mas não sai som nela então aqui nós temos o brilho também na tela obviamente aqui funciona então atalho de multimídia aqui para você ver a bateria da NexDoc para ligar o touchpad da NexDoc e para ligar e desligar o teclado da NexDoc né tô com Fn aqui nos teclados então não tem som até onde eu dei conhecimento se tiver som seria um pouco mais perfeito espaço eu acho que os caras tem já que não tem um controle aqui dentro tem só bateria acho que caberia assim parte alto-falante mas paciência vamos lá né parece que os próximos vão ter sim então é isso aí galerinha qualquer dúvida se tiver como estava falando pode perguntar eu vou manter ela não vou vender eu tenho intenção de manter gostei muito do produto e quero ficar com ele os bezel são um pouquinho grandes sim não é tão grande quando vocês viram o Raspberry Pi ele dimensionou mal mas os bezel são grandes então por exemplo um dedo aqui em cima um dedo aqui embaixo e aqui será meu dedo eu mido tudo em dedos tá então é dedo um dedo aqui embaixo um dedo aqui em cima meio dedo dos lados os bezel são grandes mesmo como vocês viram no Samsung Dex lá tá no limite da tela aqui e é isso aí espero que tenham gostado espero que tenham gostado de vocês esse review aí meio informal meio só conversando de boa sem muito script só falando que eu senti do produto gostei muito bom digitar muito firme tem um pouquinho de flex mas é firme o touchpad já é gostoso um pouquinho áspero não é vidro não é metal é plástico mas bom até a próxima galerinha E aí